É sempre difícil começar outra vez Decidir a viagem que vai fazer Não há razão para temer Ao saber que você tem o poder Nem pra tu nem perdoar Por isso você sabe escolher E não vai ganhar ou perder Só tem que saber Que caminho seguir E sempre é fácil saber começar Decidir um caminho, tempo ou lugar Mas dentro de ti está o poder E verás que esta etapa irás vencer Nem tudo é preencontro Segue o teu coração e verás E não é ganhar ou perder Mas saber escolher Um caminho para seguir Pokémon É duro o viagem ao início, lo sai La tua via non trovi ed amici non hai Ma impossibile non é Cerca sempre la forza dentro di te Bianco e nero sai Não é sempre é o que tu foi Se perde ou se vence Segue o cuore em tua E na via troverai Pokémon É sempre duro começar outra vez É sempre duro começar outra vez Decidir o viaje que vai fazer Mas não tem por que temer Al saber que tu tens o poder Ni blanco ni negro é Pero tu sabes escolher E não é ganhar ou perder E não é ganhar ou perder Só tem que saber que o caminho É seguir É sempre duro começar outra vez É sempre duro começar outra vez É sempre duro começar outra vez Decidir o viaje que vai fazer Mas não tem por que temer Al saber que tu tens o poder Ni blanco ni negro é Pero tu sabes escolher E não é ganhar ou perder Só tem que saber Que caminho seguir Pokémon Les débuts sont toujours difficiles Où est le chemin Où mes amis se trouvent-t-ils ? Laisse-toi guider Tu feras les bons joies Car le pouvoir tu l'as déjà en toi Y'a n'est jamais noir ou blanc Ton cœur le sait ce qui est important Parfois on gagne ou on perd Tu sais ce que tu dois faire De l'avant tu commences Pokémon Où est le pouvoir tu l'as déjà en toi ? Où est le pouvoir tu l'as déjà en toi ? Où est le pouvoir tu l'as déjà en toi ? Où est le pouvoir tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? Où est-ce que tu l'as déjà en toi ? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Até mais. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal E se inscreva no canal! Acesse o nosso canal 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 Acesse o nosso canal